Cláudio tem 34 anos, veio de Belém do Pará para Poços de Caldas, mas chegando aqui foi acometido por uma doença que fez com que ele perdesse os movimentos da cintura para baixo. Tudo começou com um problema de coluna, o que resultou numa hérnia de disco e infelizmente essa hérnia com um conjunto de fatores acabou estourando. E acabou cedendo a minha coluna e nesse ceder o meu nervo ciático foi pressionado e eu acabei ficando paraplégico, aí tive necessidade de ficar acamado, já faz 3 anos de alguma coisa, quase 4 e é o tempo que nós estamos aqui, foi bem recente quando nós chegamos e infelizmente aconteceu, porém independente dessa fatalidade nós estamos aqui vivos e estamos dando continuidade. Cláudio, além da importante ajuda da esposa, também recebe atendimento de uma equipe da Secretaria de Saúde da cidade. A Secretaria de Saúde ela entrou no seguinte modo, ela cedeu para mim não só um espaço na saúde, mas também um espaço psicológico, atendimento, o PSF vem toda semana aqui em casa, eu recebo as minhas bolsas de colostomia, eu recebo ajuda com as fraldas, porém, porém ainda é insuficiente, né? Por ser uma coisa que nós usamos muito devido ao ferimento, devido a incontinência que fica com o tempo, eu acabo precisando de um pouquinho mais, né? Por exemplo, eu recebo uma quantidade de fraldas e eu uso quase o triplo disso, às vezes, dependendo do mês. Tem mês que eu uso de 10 a 15 pacotes. O Cláudio está há quatro anos deitado nesta cama sem poder levantar para absolutamente nada. A luta agora é para conseguir ajuda para a aquisição de uma cadeira de rodas motorizada e doações de fraldas geriátricas. Penso muito em voltar a ter uma vida normal, né? Essa cadeira facilitaria isso. Como aqui tem mais acessibilidade, eu conseguiria fazer um serviço, conseguir, quem sabe, um emprego que aqui também é bem aberto ao mercado de trabalho. E também eu pretendo continuar a normal minha vida, que siga, né? Pelo menos no mais normal possível, né? Eu tenho muita esperança de um dia poder voltar a andar e eu espero que um dia essa cadeira faça também diferença na vida de outra pessoa, como vai fazer na minha. Cláudio mora de aluguel com a esposa e o filho. Recebe apenas um salário mínimo do INSS. Todo tipo de ajuda é bem-vinda. Como a gente sabe que a nossa realidade do brasileiro hoje em dia não é o suficiente, infelizmente. Mas nós continuamos mesmo assim e estamos na luta, estamos tentando, como todo mundo. E a única coisa que eu peço é uma chance para tentar, para continuar, para poder fazer a minha família ir para frente. É só isso que eu quero.